E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma Gameplay de Tactics Ogre. Bom, no vídeo passado, teve um time skip do game, né galera? Vamos dar uma olhada aqui. A gente encerra o capítulo 3, né? Com aquela batalha que a gente fez. Em Cadriga? Não, não foi Cadriga não. Foi aqui na história. Foi aqui em... Cadê? 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 Ah, é verdade. O Duque morreu também um episódio antes, tá? A gente encerra aqui a queda do castelo Fidok, que foi que a gente tomou ele. E a nossa irmã fugiu. Coitadinha. E a gente descobriu que ela virou uma princesa em outro reino. E nós temos dois Lancelotes, né? No caso, a gente já tinha dois Lancelotes, só que agora um Lancelote... Ele é o vilão dos Cavaleiros Negros e tá com a nossa irmã. E o outro Lancelote tá preso. Vou continuar a história de onde a gente parou. O Denny virou o líder da resistência. E é isso, galera. Eu já li aqui as paradas do Warren. E a gente descobriu uma bruxinha que tem uma loja. E descobrimos um lugar cheio de piratas. Lá em Cadriga. Vamos lá. Vamos fazer essa side mission. Vamos descer. Eu dei uma grindada, né? Como de sempre. E upei todo mundo. Eu troquei o elemento do Halbert, que era o nosso dragão de gelo, pra trevas. Porque eu só tenho dois personagens com trevas, né? Então eu troquei o elemento dele. E recrutei uma bruxinha de vento chamada Jolini. A filha do Jojo. A filha do Jotaro. Vambora, galera. Port Omish. Vamos enfrentar os bandidos. Tem que ser com um arqueiro na party. Vamos olhar os inimigos que tem aqui. Tem bastante pirata. Olha! Esse cara parece importante, esse cara aqui. Fogo. Vamos ver aqui em Unit List, que é mais rápido. Fogo e terra são os elementos dos inimigos. Fogo e terra. Beleza. Eu já tenho um grupo muito bom pra enfrentar esses inimigos. Gelo. 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 Água. Água. Lenard. Acho que eu vou te tirar. E eu vou colocar mais um personagem de água aqui. Não. Ou eu coloco mais um de gelo. Na real, não. Vem a Maguinha do Vento. Vamos ir com ela. Sai, você. Vem a Aricelle. Não. A Aricelle vai dar pouco dano, acredito eu. Tá. Vem você. Bel Beast Tamer. E vem o Halbert. Que é o nosso dragão de trevas. Vamos lá. Empower Dragon. Eu tô usando um chicote nele, galera. Tá dando muito mais dano. Vamos mexer aqui nos nossos guerreiros. Vou tirar esse aqui de você. Vou colocar Pinsir. Folkut eu vou colocar... Pera, dois cavaleiros não é necessário, né? Sai o Tamuz, então. Vem o Diavold. Pronto. Diavold é Dread Knight porradeiro. Vambora. Vamos embora, galera. Sem perder tempo. Porto Omish. Acho que a gente vai recrutar alguém nesse lugar aqui, mano. Um pirata, talvez. Hum. Por filarra. Você realmente viu? O que o monstro vai fazer depois? E eu mentiria... E eu lá mentiria pra uma menina nova como você? Pra uma menina bonitinha como você? Sereias, leviatãs... Todo homem do mar, de valor, viu pelo menos um. Se eu não ver o que o monstro vai fazer, Se você encontrar um que não viu, ele não é um homem do mar. Ele é apenas um landlubber. Sem espinha ou espírito. Ah, não. Você não sabe, esse garoto. Você não sabe o que é, né? Se você diz... Então você é diferente, né? Eu? Você vai tentar? Tá a fim de descobrir? Eu não tenho planos para mais tarde. Vamos jogar. Quem é que joga os ossos na próxima? Eles estão jogando um joguinho de dados. Por que você não bebe com a gente, mocinha? Nós temos várias moedas. Nós temos várias moedas. Nossa, ele tá dando uma cantada nela. Olha no espelho antes de você... Falar comigo. Nem toda moeda do mundo vai me fazer chegar perto de um cara como você. Você sabe com quem tá falando? Você sabe com quem tá falando? Eita, mano. Vai bater na menina. Nada, não é. 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 Posso adivinhar? Você é uma vaca de rua com chifre na cabeça. Ei, você chamou o pirata Ragnar de um de chifrudo? De rato de rua? Então, então você vai negar que você é uma vaca, né? Ahn... Mas, mas... você não sabe nada, mas não é só uma vaca, né? Vocês piratas são todos iguais, só tem o Ei e na... não tem senso de humor. Caralho, mano, eles vão bater no cara. Guarde sua espada se você quiser ver... se não quiser ver sangue. Ih, vão brigar, mano. E quem é você? E quem é você? Essa cidade está cheia de insolentes. Você é uma criança. Uma criança que, ao que tudo indica, brinca de soldado. Eu conheço aquele lá. Ele tem lutado com os Bacran. É aquele que eles chamam de herói de Goliath. Amarelo do... Peguem eles, rapazes. E eles, rapazes. Vamos entregá-los para os Bacran. E gastar nossa moeda com algumas... com algumas putas. Eles não têm medo de sangue. Vamos mostrar pra eles. Porradaria com os piratas. Contador de histórias. Eu tenho... Eu tenho... Um olho para... Espada X. E eu duvido que você... Precisa de uma... De ajuda nossa nessa luta. Ele vai lutar. Ele vai lutar. Ele vai lutar. Diego pode ser um homem do mar. Mas ele consegue se defender em um navio balançando ou no chão sólido. Em terra firme. Eita porra! Aê! Eu tive que voltar essa luta. Com aquele... Porque o idiota do... Personagem se mata, galera. Pirata. Ele é completamente imbecil. E ele resolve sempre se matar. Então eu meio que tive que voltar a luta. Então a gente não vai estar com os personagens que eu previamente... Escolhi antes. É uma luta difícil, mano. O cara fica se matando, velho. Como é que pode? Ah, eu até agora não consegui a plantinha. Pra gente poder... A Magic Leaf. Tipo, até agora eu não consegui comprar Magic Leaf na loja. Não achei. Nunca vou entender esse jogo. Jogar pedra em você, seu merda. Toma uma pedrada aí, ó. Aí a gente fica nessa sofrência, ó. A gente começa a batalha. Talvez eu tenha que craftar a Magic Leaf. Pode ser que eu não tenha descoberto ainda. Tanopos vem pra cá. Ó, tu atira ali em cima. Ó o pirata. Opa, deu parry. Desse pirata ele tem um problema, mano. Da primeira vez que eu fiz a luta... Ele ficou ali até morrer. Ele não se cura. Ele não corre. Ele não faz nada. Ele fica ali até morrer. É a coisa mais imbecil que eu já vi na minha vida. Chega a dar tristeza já. Já de cara, tá ligado? É só andar, mano. O cara fica parado até morrer. Por isso tem que ser rápido. Se tu chegar nele... Olha lá. Olha pra onde ele foi. Olha pra onde ele foi. O lugar pro qual ele foi ali é o lugar mais idiota de todos. Ele tá literalmente pedindo pra morrer. Ele vai apanhar de todo mundo ali, mano. Onde ele foi. Vamos avançar com o Danny. Talvez ele... Sei lá. Ataque o Danny. Não sei. Tem muito o que fazer aqui. Opa. Opa. Cuidado aí, velhote. É melhor não estar planejando roubar a minha recompensa. Eu pensei que roubar fosse seu trabalho. Pirata. É, descansa aí. Eu não tenho interesse em briguinha de garoto. 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 Maldito seja você. Eu vou matar você. E o pirralho da resistência. Pega o que você quiser. Mate quem você mata. É o jeito dos piratas. Vamos ver do que você é feito. Caralho, mano. O cara não tem medo, não. Ah, meu Deus do céu. Olha o dano que ele levou, galera. É esse o meu problema com esse negócio. Olha o dano que ele levou. Vocês viram o dano que ele levou, né? Só pra... Tá um dano muito insano, cara. Pronto. Vamos tentar se aproximar dele. É o único jeito. Sei lá, mano. Atrair a atenção dos caras. Pra apanhar, não sei. O Donalto não consegue curá-la, não. Muito longe. Ele vai morrer no próximo turno, galera. Eu sinceramente não sei como é que recruta esse pirata, não. Ele vai morrer no próximo turno. O que todo mundo virar nele, ele tá morto. Ele vai tomar muito dano agora e vai ficar com, tipo, metade da vida. Nossa, ninguém chega lá, mano. Ninguém consegue andar até lá e curar ele. Nossa, isso me deixa tão puto, galera. Isso me deixa muito puto, cara. O que eu faço essa luta? O que é que eu faço essa luta? Pronto, quase que eu matei o espadachim deles. Mata todo mundo aqui. Mata um só, na verdade, né? Ah, o cara deu o parry, mano. Agora corre daí. Boa, correu. Ah, galera. Talvez ele sobreviva, tá? Tem uma chance dele sobreviver. Tem uma chance aqui dele sobreviver. Cara, vamos bater nesse cara aqui. Pronto. Isso é bom, mano. Tem uma chance da gente conseguir matar o cara. Pronto. Atira na mulher lá em cima. Porque aí o Canopus pode finalizar ela no próximo turno. Nossa. Boa. O Berserk não conseguiu bater nele. Todo mundo batendo no Abuna, cara. Ele não tem culpa não, coitado. Acho que seria melhor curar ele, né? Mas vou bater, vai. Ah, que merda. Não acerto ninguém daqui. Acho que eu acerto daqui. Deixa eu ver. Não acerto ninguém daqui, mano. Que droga. Talvez daqui. Ahn... Talvez daqui. Nossa, não tem como acertar, não. É tomar. Pronto. Truva ácida. Vejo o Rio aqui. E vamos pedir pro Abuna. Abuna, meu caro. Pure o nosso... Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Abuna. Meu. Cara. É isso, galera. O Abuna não consegue curar, mano. Esse cara vai morrer, galera. Esse pirata vai morrer. Eu não sei o que fazer. O cara vai simplesmente morrer. O cara vai simplesmente morrer. Tomara que ninguém consiga dar muito dano aqui. Tem como andar aqui, mano. Ei, jogo. Tá, vambora. Quase morreu. O cara bateu no dele. O cara bateu no dele. Vou pegar isso aqui. Pô, ele correu. Tomara que você não morra, meu amigo. Pirata. Meu Deus, o Abuna. Ninguém liga pro Abuna, coitado. Caramba. Eu posso dar um ataque que vai dar muito dano aqui, mano. Putz, é uma área muito grande. E se eu usar mesmo assim? Eu não vou usar, não. Vou usar, não. Vamos vir aqui. Bate normal, que é a melhor coisa que a gente faz. Beleza. Boa. Metade da vida. Pego o loot aqui. Vou curar o Abuna. Pronto. Depois, eu curo o personagem da história ali. E fica tudo bem. Seguinte, cara. Eu poderia sacrificar um pouquinho da vida do aliado ali. Mas ia dar merda, né? Vou bater nessa mulher aqui. Aê. Nossa senhora. Boa. Procura nível 3. GG. Pego o MP. A espada China consegue chegar até a gente. Isso dá pro nosso personagem ali mais de um turno de vida. Vamos topar a vida dele, né? O máximo que der. Na primeira vez que eu fiz a luta, o idiota literalmente se jogou lá na frente. Ele foi lá pra trás no meio da luta. Aí os magos mataram ele. Foi simplesmente ridículo. coisa mais ridícula que eu já vi. Caramba, dá dano no Windshot, hein? O que é bom no Windshot é a área que ele pega. Não é nem o dano que ele dá. Vamos vir aqui. Vou dar cura pra você. Espera aí. Vamos bater na desgraçada aqui. Pronto. Tá com o slow agora. Otária. Ih, o Donald está morto. Caramba, mano. Não morra, Donalto. Não morra, Donalto. 278. Finalizar ele. Pronto. Deu crítico ainda, mano. Caramba. Caramba. Agora que foi ativar tudo. Meditate a porra toda do personagem. Vou focar o Ragnar. Uma hora ele morre. Major heal. Eu só não quero morrer. Toma. Tem você aqui. Ruination. A hora o nosso piratinha morre. A gente mata ele e acaba, galera. A gente recruta o nosso... Nosso pirata. Ah. Não morreu. Vai morrer agora. Conseguimos, galera. A mãe sempre me disse. A mãe sempre me disse. Pra pegar as frutas que estão mais perto do chão. E ficar com as garotas. Devia ter ouvido sua mãe, pirata. Ae, mano. Ae, mano. Ae, mano. Conseguimos. Confesso que da primeira vez que eu fiz essa luta, eu não achei que eu fosse falhar. Mas, porra. Ae, mano. Salvamos a cidade dos... Das pessoas pobres, dos piratinhas. Olha que legal. Quem expulsou a criança? A criança foi brincar com ele e mandou ela embora. Me desculpe. Posso ajudá-lo? Não perde tempo com eles. Joga um pedaço de pão. E você nunca mais verá o fim deles. Caramba, se eu jogar pão pra um, todo mundo vai vir. Você é o contador de histórias do mercado, não é? Desculpe. Aposto que você tá imaginando como é que ele consegue beber assim na frente das crianças famintas. O que eu me pergunto é... Beber em outro lugar muda alguma coisa? Não vai encher a barriga deles, eu tenho certeza. Verdade. Esse é o fim do casco, garoto. Já tive uma cota de refugiados também. Graças a você e seu tipo. Você tá sugerindo que eu empurrei essas crianças pra cá? Refugiados não crescem em árvores. Mas não se preocupe, apenas continue com sua resistência e vamos achar uma maneira de alimentá-los. Ou não. Eu não tô desviando meus olhos da verdade. Eu sei o que eu fiz. E por quê? Aí está o líder da resistência. Mais palavras nobres em uma fala do que a maioria dos homens em anos. Não preste atenção em um Zé Ninguém como eu. Eu conheço meu lugar. Olha, vim aqui. Você não tem que sair. Eu tenho certeza que um homem como você tem muita coisa pra fazer. Eu tava só pensando que vergonha um espadachim como você ficar aqui nessa cidade. Porra, eu pensei que o pirata fosse vir com a gente. Jogou a garrafa fora lá. E a criança pegou a garrafa. Caramba, mano. Porra, que triste. O pirata não veio com a gente. Deixa eu ver se tem algo no Warren. Não tem nada no Warren, galera. Que é isso, mano? Pelo menos a gente fez a side mission. Vamos subir. Vamos ir lá pra cima. Será que tem missão aqui? Não, não tem nada aqui. Vamos ir pra Brigantin Castle. Vamos embora. Era óbvio que ia ter um combate, né? Vencer com um arqueiro na party, dá debuff. E vencer com um dragão na batalha. Vamos checar o que que tem. Um dragão de gelo. Inimigos. É tudo gelo e terra. É tudo gelo e terra. Os inimigos. Tá bom. Vamos lá. Sai você. Vamos precisar de fogo aqui, galera. Deixa o canopos que ele é muito forte. Tira você. Tira você. Vamos lá. Um dragão de fogo aqui. Nosso dragão aqui. Quem mais a gente traz? Espera aí. Empower Dragon. Esqueci de equipar o nosso personagem aqui, mano. Dragon Slayer. Pronto. Dragons Bane. GG. Vamos trazer o nosso mago e a Aricelle. Não. A Sarah. Pronto. A Sarah é melhor. GG, mano. Vamos ver as skills do dragão. Quem será que está aqui? Esse é o ataque, não. Vamos pegar Blaze Resonance. Vamos pegar... Flame Breath. Vira a Rampart Aura. Espera aí. Pronto. Mais HP. Pronto. Esse dragão vai dar muito dano, galera. Vamos embora. Esse dragão vai dar muito dano, galera. Eu busquei por esse encontro, Denan de Goliath. Agora, vai pagar por seus crimes contra Galgastan com sua vida. Caramba. Caramba. Vamos ver aqui da porrada. Vai tomar, bicho. Eu vou cuidar da parte de baixo com o meu Piste Temer e o dragão. E em cima eu vou usar o grupo. Vou usar o dragão e o resto do grupo. Esse aqui escondido. Terra. Nossa, tem um arqueiro aqui, mano. Tá, vamos dar umas flechadinhas aqui. Vamos usar o Canopus aqui, que a gente pode ir lá atrás, atrás dos healers e magos deles. Cara, acho que eu vou matar... Vou focar esse maluco aqui embaixo com a minha maga. Droga. Eu não consigo acertar ele, não. Acho que eu vou subir com ela aqui. Causar dano em área nos inimigos é melhor do que... Vou focar um só. Vamos vim cá pra cima. Toma. Vamos lá. Não, eu não vou usar esse mago aqui embaixo, não, mano. Vem pra cá, maguinho. É melhor usar aqui em cima. Vou guardar ele aqui. Tem seguro aqui atrás. Quando os inimigos se aproximarem, eu vou envenenar todo mundo. Vem aqui em cima, meu dragão. Vem aqui em cima, meu dragão. Vem aqui em cima, meu beast tamer aqui. Eu acerto esse cara, não. Vou acertar meu dragão, né? Se eu mirar. Jogar uma bomba nos dois aqui. Bum. Pronto. Já tiro uma vidinha já. Vem pra cá, pra baixo. Menino aqui não tem cura. Ah lá, o meditante do cara ativa toda hora, mano. Agora ativou o meditante do Aduna. Galera, se vocês souberem porquê, pode avisar nos comentários, tá? Se eu estiver nubando e... E estiver esquecendo alguma coisa. Porque o meditante não ativa toda hora. Se for o excesso de habilidades passivas, sei lá. Pode ser que seja... Como eu não consigo atravessar, mano? Que merda. Fogo. Pronto. Fraqueci todo mundo. Eu vou ficar... Vou pegar crítico aqui. Criticão. Ahn... Dá um dano em área aqui. Dá um dano em área aqui. Dá um dano em área aqui. Hum... Opa. Ahn... Eu não sei o que Paradigma Shift faz, mano. Eu nunca consegui usar essa habilidade. Ela nunca acerta. Nossa, Lighting Bolt irritando 300 e pouco. Eu não sei o que é isso. Toma. Buff de dano mais o dragão GG, mano, o dragão é simplesmente roubado Hum, quem focar? Vou focar o dragão, mano Ou eu foco a menina Vou focar a menina ali Ela tem menos vida que o dragão A chance de matar ela é mais É maior Hum Não, não Vamos vir aqui bater no velho brocha O Canopus é muito forte, cara O Vartan, né Que é a classe dele, a raça dele A classe, se eu não me engano É a melhor desde o começo Sendo muito sincero Eu equipei nele um arco e um machado E eu tô com isso até agora Ele tá sendo a melhor coisa que tem no grupo Aham Cara, não preciso curar ninguém não, mano Ah, o dragão correndo Spell Strike Vamos roubar a MP Roubei a MP dragão, é meu Putz, mas eu gastei mais do que eu roubei, né Que merda, hein Não sabia que essa habilidade Ela era assim Vamos fazer o seguinte É habilidade ruim, galera Eu tava com 36 Roubei e fiquei com 10 Será que dá pra roubar do velho aqui? Não dá Vai pegar no dragão 50 Vou roubar da Jolini Na real dá pra roubar dele Ah, agora eu tô com 41 47 no caso agora Medita aí, velho Ué, não dá pra vir aqui não? A gente pode focar os caras aqui Ou pode meter o louco E fazer isso aqui, galera Dá choque em todo mundo Nossa senhora Bastante dano Vamos vir aqui Berserk tá ativado Se eu não me engano Não tá ativado não Droga Mata esse cara aqui Tomara que eu não morra Carai Tá, vamos lá 221 E se eu der isso aqui 300 400 Morreu Vamos vir aqui agora Roubamos o buff físico Buff é nosso Cara, não consigo bater Consigo Putz, não valeu a pena Esse ataque Mas tudo bem Nossa, o velho defendeu Caramba, o velho defendeu a porrada minha A fada 163 Mata a healer Agora sim Sobe aqui Cura a bruxinha Pronto Morre não Fica no abuso Caramba, curou o velho Meu Deus Caramba Passa que matou a bichinha Coitado Cara, o que que eu faço aqui, mano? Acho que eu vou vir pra cá Cara, não Seguinte, galera Putz, será que eu consigo curar ela? Não consigo curar ela, mano Tá muito longe Tá, vamos vir pra cá Vamos tacar um tornadinho aqui Buracãozinho Katrina Vamos vir aqui Toma Cura Nossa, mano Perdi um turno em vez de bater Vou poder curar a menina Aqui embaixo Aqui embaixo O dragão não morre, cara Os caras estão fazendo esforço Pra não morrer Complicado aqui Não tem nem o que fazer, mano Só fica parado aqui Ah, defendi Ah, defendi Não Ah, meu Deus do céu Sarah Ah, sarinha Pronto Quase matei os dois Vou me vingar ainda Desses inimigos aqui, galera Demole Droga Era pra te ativar da passiva Vou voltar aqui Passiva não, né Habilidade Sanguínea Assalte Quase morreu Hum Vão vim aqui Matou a duna deles Pronto Acabou, padre É, religião Religião Morreu Revive a menina Aqui E corre Cara, o que a gente faz agora? Nossa, ela tá fudida Ela tá no meio de um monte de inimigo, galera Caramba Ai, eu vou correr pra cá E rezar pra, sei lá Ninguém virar em mim Tá, seguinte O que a gente pode fazer aqui? Acho que a melhor coisa que a gente faz é curar as meninas aqui E mesmo o Canopus tendo menos vida Ele bloqueia Ele não é fraco Opa 300, 200 Vamos dar dano aqui Boa, matamos um Ih, morri Alguém morreu Nossa Acredito Acredito Não acredito, mano Que eu não morri Sério mesmo Não acredito Batei normal no bicho Temer dele Ah, o mago deles é insano Essa habilidade avalanche é muito forte, cara Pronto Pronto, morreu Mira em um e atira no outro Ahn Vou curar as duas aqui Não vou curar o dono Vai ficar sem cura, meu chapa Será que eu consigo silenciar esse maluco aqui? Não, não dá Ele até toma o dano, mas o silence não funciona Ele é chefão, né? Então ele não toma dano Carta de destreza Vamos pegar E vamos matar ele Pronto Bastardo, me matou Morreu, maluco Deixar de ser trouxa Os itens foram auto-restock Aqui em cima deve ter alguma coisa pra fazer Acho que eu vou encerrar por aqui, galera Porque, tipo assim Vamos ver se o Warren fala alguma coisa Acho que o Warren não fala nada aqui Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo a gente vê o que tem nesse castelo aqui, beleza? Senão a gente vai ter, tipo, mais um combate aqui E eu não quero ficar preso na história Falou, galera Obrigado Tchau